É uma maneira de dizer juizado virtual, juizado eletrônico, porque o juizado jamais ele é virtual. O juizado mesmo, ele tem um titular que é de carne e osso, um juiz, tem os servidores também que são de carne e osso, não são virtual. O processo é que se desenvolve por meios eletrônicos, é por meio de um sistema. Aqui no nosso tribunal mesmo e na Justiça Federal da 5ª Região, aliás, é pioneiro o nosso tribunal na criação do sistema do PJE, o processo judicial eletrônico, que veio a ser adotado pelo Conselho Nacional de Justiça. É um sistema eletrônico de processamento de dados que permite a formulação de petições, requerimentos por parte dos advogados, dos membros do Ministério Público, por meio eletrônico, virtual, na internet. Por isso a denominação virtual, na internet, na rede mundial de computadores. E o juiz também decide nesse mesmo sistema, o PJE. Então, as decisões, as sentenças no primeiro grau, os acordos, as decisões monocráticas no segundo grau, elas são também arquivadas eletronicamente. E isso realmente resulta em benefícios. Isso envolve custo de papel, isso envolve custo de armários, isso envolve a saúde de servidores e juízes afetada pelos ácaros, por todas as bactérias que se acumulam nos autos pelo passar do tempo. Então, o processo judicial eletrônico implicou, não só numa rapidez maior da justiça, como em ônus mais baixos, menos despêndio, despesas menores para o aparelho judicial. Tchau. 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 Tchau.